Hoje eu começo aqui o diferentinho, um lugar diferente, a gente veio aqui na praia, o Bruno tá bem ali na quadra quase, o dia ele tá de folga, então nós aproveitamos agora a manhãzinha pra acordar cedo, coisa que eu não tava fazendo, trazer o birizinho na rua e trazer a Alice pra passear. E aqui, como é que tá minha gata? Vou mostrar pra vocês, charme puro, cadê a princesa? Toda de chapéu, ei amor, tô toda linda, coxa de coxa gosta, de chapéuzinho, vim na praia né filha, mamãe não vê a hora de você dar uns mergulhos nessa praia? Aí viemos só dar uma voltinha e tirar umas fotinhos, dar um rolezinho, que Alice é rolezeira né filha? Mas eu tenho um ventinho, tô com saudade, tô com vontade mesmo de dar um mergulho na praia sabe? Mas com a Alice tá bem difícil, porque ela pede pra mamar, ela pede pra mamar na hora que eu estou tomando banho, da outra vez eu vim quando minha irmã tava aqui ainda, aí foi a última vez que eu entrei na praia e foi a primeira depois do barco, a primeira e única depois que a Alice nasceu. Aí a gente deu azar por dois motivos, porque quando a gente forrói que ela tava aqui, o Bruno ficou com ela, aí começou a chover, aí o Bruno foi ali pra debaixo do negócio ali, aí eu e o Bibi ficamos na água com chuva. Só que a Alice chorou logo querendo mamar. Aí eu tenho que ir no chuveiro, tomar banho, pra tirar o sal, pra ela conseguir mamar. Aí até lá ela tá se esgoelando, então fica complicado. Mas mesmo que vem, quando ela fizer cinco, aí eu já trago ela, que aí já fica mais fácil, né? De... Ela vai tá mais desenvolvidinha, já vai tá quase sentando. Papai de folga da Anitta, ó. Coisa gostosa. E o outro ali, cansado, do passeio. Né amor? De folga tem que aproveitar, né? Tem que curtir. Vem de levar uma enorme, igual ele fala, e tirei minha roupa, botei a primeira blusa que eu vi da frente, que foi a do Bruno. Mas quero mostrar um negócio pra vocês, olha. Uma coisa, quem nunca... Mostra aqui, mostra aqui. Quem nunca explodiu, explodiu uma fraldinha, né filha? Né filha? Quem nunca explodiu uma fraldinha? Ela sempre, né? Dá uma vazadinha. Ela tá usando aquelas fraldinhas calcinha, que eu não gosto dessas fraldas calcinha. Pra idade dela não é legal, pode ser pra criança maiorzinha, mas pra idade dela é péssimo de vestir. Eu prefiro fraldinha normal mesmo, tradicional. Aquelas fraldas de vestir, fraldas calcinha é péssima. Né amor? Mas tá toda linda. Mas tá toda linda. Na frente a gente finge que tá diva, né filha? Atrás a gente tá cagona. É! Papai saiu e ficou mamãe e neném. Mas papai volta de achar. E eu tenho que fazer minhas coisas. Eu não consigo, gente. Não consigo. Se a criança não me deixa, ela quer atenção. Peidona, ui! Peidinho, né filha? Acho que ela tá com gás. Porque ela tava bem chorando. E a barriguinha dela tá inchada. Tá soltando os peidinhos. Né? O vestidinho eu vou trocar agora. A fralda tá limpa. Eu não tinha visto que tinha vazado. Eu acabei de trocar a fralda dela. Não vi que tinha sujado o vestido. Aí eu fui, botei ela aqui. Aí vi que sujou. Aí eu vou ter que trocar de novo. Ele tá aqui, ó. Bruno foi pra um churrasco. Eu mostrei pra vocês que ele tava de folga hoje. Tem um tapete aqui no meio da sala. Porque meu cachorro acabou de vomitar. Sim, é nojento. E eu botei o negócio ali em cima. Alice tá dormindo. E Bruno teve que resolver umas coisas na rua. Mas ele foi ali no correio pra mim pegar. Olha só. Chegou três caixinhas pra mim, gente. Olha isso. Eu tô me sentindo muito blogueira famosa, gente. Nunca chegou assim no monte de caixinhas. Tipo, ao mesmo tempo. Tô muito famosinha do Instagram. Tô pegando a famosinha do Instagram. Então, vou mostrar pra vocês o que que tem aqui, tá? E lá no stories eu mostrei, ó. Em tempo real. Então, me segue lá. Arroba coiosa Ju, tá? Com unha, sem fazer e tudo. Bora lá. E agora pra vocês aí que chegou o negócio do best bar. Alice tá dormindo bem ali na cadeirinha. Eu vou aproveitar que ela dormiu e vou provar os snacks aqui. Porque eu tô morrendo de fome, de coisa doce e não tenho o que comer doce. Então, já vou comer e aproveitar que é saudável. Então, vou botar o celular, apoiar o celular aqui em algum canto. E vou abrir, vou comer e vou mostrando aí minha reação pra vocês. Então, bora. Deixa eu ver. Peraí que assim tá meio estourando a iluminação. Assim, tá melhor. Tô linda, né? Com essa blusa. É da corrida do Bruno, da última corrida dele. Então, vamos começar provando esse aqui, ó. Veg Valencia. Que tal provar um pedacinho das padarias espanholas de um jeito super leve? São rosquiletas integrais com semente de girassol e linhaça. Aí, os pacotinhos vêm todos embaladinhos assim, ó. E pra abrir, é só puxar aqui, ó. Tem um lugarzinho pra isso. Aí, a gente puxa assim e abre. E não deu muito certo. Ah, tá aqui. Aí, você faz assim, ó. Ó. Vamos provar o primeiro, que é... Esse aqui é salgadinho. Mas é muito gostoso. E dá com um desse aqui, que é muito bom. Tô péssima. Ó, tô aqui, ó. Agora pro próximo. Esse já foi, vou botar aqui no cantinho. O próximo vai ser esse aqui. Croc Pop. Croc Pop são explosivos caramelos com óleo de coco e noz pecã feito no ar quente. Crocante e gostoso. É tudo sem glúten, tá, gente? Hum, pipoca caramelizada com nozes e coco. Adoro. Agora abrir. Eu acho que é melhor cortar com a tesoura, né, Juliana? Que você não leva muito jeitinho pra abrir as coisas, né, linda? Então, bora. Hum, tô com vontade de comer mais ali do outro. Olha que delícia. Queria que Bruno provasse, mas eu não vou ser nem se eu vou esperar ele chegar. Que é tudo muito gostoso. Hum. Gente, a Best Bear não tá me pagando pra fazer o vídeo, tá? Eu tô fazendo porque eu gostei mesmo. Hum. Hum. Gente, pipoca. Coelho de coco. Vou mostrar um negócio pra vocês. Eu tô provando. E olha quem tá pendurado aqui no sofá, querendo provar. Olha quem tá querendo provar também. Você não pode, filho. Ele quer provar também. Tá se achando. Hum, peraí. Aqui tem um negocinho aqui no fundo. Tem um... Hum. Hum. O jeito é muito bom. Hum, muito bom. Hum. Ainda veio uma nozes. Hum. Gente, muito delícia. Hum. Eu acho que comer tudo, ó. Best Bear. Falar pra vocês, ele é um clube de assinaturas de coisas, snacks integrais. Então, isso aqui, você ter vários pra você levar pro trabalho, pra deixar na sua bolsa. Nossa, maravilhoso. Lembrando que a gente tem cupomzinho de desconto. Vou deixar aqui na tela, tá? O cupomzinho de desconto. E... Olha, você recebe em casa todos os snacks. São mais de 40 opções. Tem integrais, sem glúten, orgânico e muito mais. Você monta a sua caixa. E a caixa é do jeito que você quiser. Você escolhe qual o seu preferido. E... Você recebe também todas as novidades no seu e-mail. Então, eu vou deixar todas as informações aqui na tela, tá? Então, bora provar mais um. Esse daqui é My Whey. É de explosões de cacau belga com whey protein. Uma série que você vai querer repetir. Hum... Lá vou eu comer mais um, hein? Se esse vídeo aqui... Hum... Gente, que delícia. Vou botar com tesoura. Tá difícil a situação da pessoa aqui, que não leva jeitinha. Que não leva... E a tesoura é cega ainda. Tá maravilhosa a situação, né, querida? Gente, eu não tenho paciência, não. Eu vou cortar mesmo aqui embaixo. Eu sou dessas. A embalagem é linda, dá vontade de guardar. Mas a vontade de couber é maior. Hum... 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 Gente... Hum... 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 Muito gostoso. Meu Deus. Pipoca com whey. E cacau belga. Não faz para de comer, não. Faz o mesmo, ó. Juro pra vocês. Hum... 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 Meu Deus. Hum... Hum... Vamos ver aqui agora. Tortinha de aveia. Crocante de aveia com açúcar de coco. Perfeito pra curtir. É um biscoito de aveia com açúcar de coco e óleo de coco. Gente, hein? O que fazer quando a tesoura também está cega, gente? Hum... Um biscoitinho, ó. É assim. Hum... 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 Muito bom. Tortinha de aveia. Super saudável. Hum... 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 Temos dois ainda. Temos o Jingleberry e o Copacabana. Vou provar o Jingleberry agora. Jingleberry. Hum... 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 Jingleberry, Jingleberry... Que é a boca, tá? Ah, tá. Ele é... Deliciosa... Delícia explosiva de panetone pra dar um toque de Natal na hora do seu lanche. Sem glúten ou a pipoca caramelizada no panetone. Nunca ouvei. Hum... 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 Esse aqui é muito... É meio refrescante. Tem gostinho de laranja. Deixa eu ver aqui. Ah, viu? Essência natural de baunilha de laranja. Muito bom. Gente, preciso de isso aqui na minha vida. Pra sempre. Meu Deus. Meu Deus, cara. Muito bom. Hum... 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 Você que quer vida fitness e saudável, invista. Agora o último. Copacabana. Hum... Isso aqui é Copacabana. Ó. É assim. Integral crocante e cheia de graça. Com seus pedacinhos de castanha e aquele gostinho de limão. Dando um toque todo especial. É um biscoito de limão com castanha do Brasil. Hum... 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 Gente, muito bom. Parece que... Raspas de limão, sabe? Muito gostoso. Vou te falar... Que eu não sei nem escolher qual é o melhor. Mas os outros são biscoitinhos. Biscoitinhos... A gente já sabe que é gostoso, então. Agora o que me surpreendeu... Foram as pipocas. Tanto essa com whey. Quanto essa de parionetone. Quanto essa daqui... De nozes. Todas as três são maravilhosas. Porque pipoca, não sei se vocês sabem, é muito saudável, né? Hum... Hum... Que mais. Hum... 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 Delícia. Só aprovado. Tô comendo... Tô falando até de boca cheia, mas ó... Best Berry. Aprovadíssimo. Adorei. Última. Olha o que que era. Gente, é lançamento da Vult. Olha isso. Estiques práticos. Estiques práticos e fáceis de usar as cores para atender os mais variados tons de pele. Olha aqui. É um estiquezinho, tipo... Aí vem blushes, vem iluminadores, ó, pra pele mais escura, pra pele mais... Iluminadores e contornos. Olha, precisava disso, gente. Gente, eu não tenho... O preço sugerido nas lojas vai ser de R$38,50 para o iluminador. R$32,00. Vult, o que falar, né? O que falar pra você? Muito obrigado. Eu amei. Amei muito, 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 muito. Muito obrigada, Vult. Já vou tirar aqui da embalagem, que também é um charme. Olha isso, gente. A embalagem... Tomou banhinho já, né, filha? Tomei banhinho, tô fresquinha. Prontinho. Agora a mamãe vai ficar lendo um pouquinho no computador e ela vai na cadeirinha. Aí a mamãe vem e puxa ela, que ela tá de cinto e ela adora. Ela tá com sono já também de novo. Né, filha? Tá com soninho, mas fica o quê? Lutando contra o sono. Bora dormir agora? Tá de banhinho tomado? Mamadinha e tudo? Bora sim. Bora.